Ficha técnica Volkswagen Variante 1970, frente alta, preço, fotos, desempenho e consumo. Configuração, Volkswagen Variante, carro seria SW Perua 1600, ano 1970, cor vermelho. No ano de 1970, o Volkswagen Variante foi o terceiro carro nacional mais vendido. Em todas as suas versões e configurações, emplacou 46.915 unidades. Volkswagen SW 1600 e o início da febre da nova geração das peruas no Brasil, modelos refrigerados a ar, além do Ford Belina e Chevrolet Caravan, aos moldes do que acontece hoje no mercado dos SUVs. Após o fim da geração 5 a jangada em 1966 e da família DKV Vemar em 1967, o mercado ficou em aberto para uma nova geração. Em 1969, a Volkswagen, vendo uma oportunidade de mercado, lança o Variante 1600, ainda com faróis quadrados. Em 1970, a Ford embalada pelo sucesso do Corsair, não perde tempo coloca no mercado seu SW o Ford Belina, inicialmente posicionado como compacto, e a partir de 1973 reposicionado como modelo de médio porte. Desempenho O motor Volkswagen Boxer 1600 montado na horizontal tinha nível de ruído menos desconfortável que de seus irmãos Fusca e Kombi, diminuindo o nível de ruído interno e externo. O conjunto motor e câmbio ofereciam muitas horas de funcionamento sem a necessidade de constantes manutenções preventivas. O conjunto do projeto era literalmente perfeito para as condições de nossas ruas e estradas, com muitas subidas e descidas, mal planejadas e abandonadas. Era um SW compacto estilo mini-jip. Ficha técnica Carroceria SW Porte Compacto Portas 2 Motor Volkswagen Boxer 1600 Cilindros 4 opostos horizontalmente Válvulas por cilindro 2 Posição Longitudinal Combustível Gasolina Potência 65 cv Peso torque 79,2 kg por kg frossa metro Cilindrada 1.584 cm³ Torque máximo 12 kg frossa metro a 3.000 rotações por minuto Potência máxima 4.600 rotações por minuto Tração Traseira Alimentação Carburador Direção Simples Câmbio Manual de 4 velocidades com alavanca no assoalho Embreagem Monodisco a seco Freios Freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 950 kg Suspensão dianteira Independente Braço arrastado Barra de torção Suspensão traseira Independente semi-eixo oscilantes Barra de torção Comprimento 4.320 mm Distância entre eixos 2.400 mm Largura 1.575 mm Altura 1.430 mm Aceleração de 0 a 100 21,2 segundos Velocidade máxima 135 km por hora Consumo Cidade 7 km por litro Estrada 9 km por litro Autonomia Cidade 280 km Estrada 360 km Porta-malas 200 litros Carga útil Não informado Tanque de combustível 40 litros Preço atualizado aproximado R$ 133.850 Preço atualizado aproximado se refere apenas a uma estimativa de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Motor Tudo Somos todos um só São todos um só São todos um só São todos um só Estrada Estrada